Galera, seguinte, aqui no Carnaval em São Paulo, meu amigo Doug, finalmente a gente se conheceu. Amigo, finalmente, mano, que isso, só assim, né? Só assim, só a gente vira pro interior, quando você vai pra lá, pra tocar lá, a gente não acaba se trombando. Verdade. Mas deu certo agora, né? Mas vai rolar o aniversário do Adito Max. Vai rolar, você vai tocar na nossa festa. Então mais que garantido lá, pô. Com certeza. Agora, Carnaval 2024, todo mundo esperou por esse momento. O que você quer aí desse Carnaval? O que tem também de trabalhos por aí? Fala pra gente. Muita curtição, trabalho, graças a Deus. Cada dia melhor. Vou pra quatro estados. Vou tá tocando em Goiânia, Curitiba, Minas, Rio e São Paulo. Na verdade, são cinco. Cinco. Vai ser um rolê da hora, então. Rolêzão, pô. Lançamentos ainda pra este ano. A gente acompanhou aí, teve vários lançamentos aí, até que a gente postou lá no Adito Max. O que tem aí de lançamento agora aí, pro ano, que tá só começando praticamente de 2024. Tá pra sair um setzão de Carnaval pra galera aí, ó, se acabar. Real. E ó, no Carnaval, o que você tá achando da festa? Prometido aqui pro Adito Max, até o Carnaval vai sair um setzão pra geral se acabar, hein. Exclusivo? Exclusivão. E vou mandar pra vocês antes. Aquele co... Tá ligado, né? Agora, você tá aqui hoje no Carnaval, curtindo aí com os amigos, com os... Enfim, com os amigos. Tem vários shows, daqui a pouquinho tem Glória Groove, tem Maira Maraisa pra encerrar. O que você espera aí do evento aqui de hoje? Tô bem ansioso esperando a Glória, acabei de dançar o Takaká. E é isso, amigo. Pô, tá muito bom o evento, hein. Pô, não tem nem o que falar, é maravilhoso.